Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A8 Plus é um smartphone 4G Dual Chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G6 Plus também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A8 Plus tem tela infinita de 6 polegadas Full HD Plus e dupla câmera frontal de 8 e 16 megapixels. Já na parte da frente do G6 Plus, temos display Max Vision de 5,9 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais multifunção e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A8 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal de 16 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G6 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 e 5 megapixels com dual flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A8 Plus chega de fábrica com o sistema Android 7.1 e processador Octa-Core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o G6 Plus vem com Android 8.0 puro e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 3500, o A8 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 400 GB. Do outro lado, o G6 Plus conta com bateria 3200 com Turbo Power e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A8 Plus são a proteção contra água e função de tela sempre ligada com informações importantes. E os destaques finais do G6 Plus são a TV digital HD e a capinha de proteção que já vem na embalagem. Legal, né? Confira nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Inscreva-se no canal. Tchau.